Olá, uma ótima segunda-feira para você. Hoje é dia 1º de março de 2021, começando juntos por aqui mais uma semana e também mais um mês que você tem aí, um mês extremamente abençoado, cheio de produção e muita coisa boa para você e para todo o Brasil. Estamos começando juntos aqui mais uma edição do Bom Dia Produtor ao vivo pelo canal do Boi. E a gente começa esta edição com imagens da oferta que você confere hoje a partir das 20 horas aqui no canal do Boi, na venda de sêmen do Genética BR, uma oferta especial de sêmen dos melhores raçadores do Brasil a preço fixo. E vamos aos destaques deste programa também. Hoje nós vamos falar sobre a venda de pescado na Semana Santa, que deve crescer 143% em Mato Grosso do Sul. Eu trago informações também sobre a falta de chuvas na primeira safra de soja, que está prejudicando o plantio do feijão no Mato Grosso. A previsão é a maior redução de área plantada dos últimos 10 anos. E você vai ver que produtores do Paraná estão tendo também muitos problemas com o enfesamento do milho. Saiba como se prevenir da doença que é causada pela cigarrinha. E o pequeno e o médio empresário envolvido numa situação de conflito e seus negócios podem recorrer a um método de resolução muito mais ágil do que o tradicional do poder judiciário. Trata-se da arbitragem, um meio de alternativo e extrajudicial de solução de divergências. Você vai saber mais sobre este assunto no programa de hoje. E nós vamos falar também sobre um projeto encabeçado pela ABCZ, a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, para promover a reforma de pastagens em pequenas e médias propriedades através do sistema de integração. É o Integra Zebu. E eu trago também para você hoje informações do boi gordo e do bezerro, as primeiras informações do mercado financeiro e previsão do tempo para todas as regiões nesta sexta-feira. Fica com a gente. Tem tudo isso e muito mais agora no Bom Dia Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem Fazer brotar mais um novo dia Lenha no fogão, café pra esquentar E a bicharada no quintal Roda pra molhar, tira leite no curral Arrei o cavalo, tem gado pra campear São sete horas e oito minutos e é de Brasília que vem as primeiras informações desta edição do Bom Dia Produtor. Vamos até a capital federal. Bom dia, Berenice Leite. Bom dia. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, vão promover no dia 10 de março um evento virtual para apresentar os resultados do projeto Biomas e lançar o projeto Pra Valer. O Biomas apresenta diversos resultados para os produtores rurais a curto, longo e médio prazo. Um deles é o Projeto Pra Valer, iniciativa que vai levar ao campo as pesquisas desenvolvidas pelo Biomas e mostrar ao produtor também na prática como agregar sustentabilidade à produção. Os resultados da pesquisa você também pode acompanhar aqui pelo canal do Boi em nossos telejornais. De Brasília, Berenice Leite. E o mercado do boi gordo encerrou o mês de fevereiro de maneira estável. Vamos saber agora informações sobre o mercado do boi gordo, acompanhando a análise da Scott Costoria. Hoje quem participa com a gente é o Iberville Neto. Bom, o que nós observamos é um cenário de estabilidade em boa parte das regiões. A demanda por carne, a demanda no mercado tacatista, ela segue relativamente lenta devido ao cenário econômico de maneira geral, mas melhorou um pouco na comparação com os últimos dias, na comparação com as últimas semanas, isso considerando o mercado tacatista de carne com osso. Quando a gente considera o mercado tacatista de carne sem osso, houve desvalorização nesses últimos sete dias, no fechamento de ontem, e no varejo houve uma pequena valorização. Então, a margem do varejo melhorou um pouco, mas ainda está historicamente baixa. E voltando ao mercado do boi gordo, nós temos essa situação de escoamento no modelo doméstico, uma melhoria gradativa das exportações com a volta da China aos negócios, e do lado da oferta, ela segue curta. Então, para os próximos dias, com o início de mês ajudando um pouco no escoamento do mercado doméstico, a expectativa é que os preços se mantenham firmes ou possivelmente tenham algum ajuste positivo. Nós não esperamos grandes valorizações devido ao cenário econômico e ao consumo comedido, devido a essa conjuntura, mas alguma melhoria de consumo em um cenário de oferta curta pode gerar algum ajuste positivo para o boi gordo, ou pelo menos manter um patamar estável, mas mais firme e sem tantos testes, como vinha sendo observado nas últimas semanas. Muitas vezes não efetivos, mas testes ocorreram. Vamos dar uma olhadinha, então, como é que foram os fechamentos, né? A gente tem os valores aqui que eu vou te mostrar ainda relacionados à sexta-feira, como fechou o mês de fevereiro em relação ao boi gordo, e como as cotações vão abrir esta semana aqui, iniciando aí mais um mês de negociações. Lembrando sempre, vou trazer os preços da região sudeste, mas eu tenho que te dizer que os preços que estão na tela aqui são para uma boiada comum à vista e estão livres de fundo rural. Já está aqui na região sudeste, primeira tela para você acompanhar em casa. Na região sudeste, nós tivemos o mês de fevereiro fechando com queda de R$ 1,00 no valor da Arroba no Triângulo Mineiro, alta de R$ 1,00 no norte de Minas e queda de R$ 1,50 no Rio de Janeiro. Vamos agora para a região sul. A região sul fechou o mês de fevereiro com alta de R$ 0,10 no quilo pago em Pelotas e também no oeste do Rio Grande do Sul. Vamos agora para a primeira tela do centro-oeste que traz os preços de Goiás e o Mato Grosso do Sul. Em fevereiro fechou o mês com queda de R$ 0,50 em Campo Grande e também queda de R$ 0,50 em Três Lagoas, cidades aqui do Mato Grosso do Sul. Segunda tela do centro-oeste que traz os preços do Mato Grosso. O mês de fevereiro fechou com alta de R$ 2,00 em Cuiabá e Norte do Estado, alta de R$ 1,00 no sudoeste do Mato Grosso. Vamos agora para o Nordeste. O Nordeste traz preços da Arroba com alta de R$ 1,50 no sul da Bahia e alta de R$ 1,00 no Maranhão. Vamos agora para a região norte. A região norte fechou o mês de fevereiro com a Arroba cotada em queda de R$ 3,00 em Marabá e alta de R$ 1,00 no norte do Tocantins. E você acompanha agora como fechou o fechamento do Bezerro Nelore na sexta-feira também com apuração pela Scott Consultoria. E você acompanha agora como fechamento do Bezerro Nelore na sexta-feira. E nós vamos agora para o Mato Grosso, porque lá o ritmo lento no plantio do feijão é reflexo da falta de chuvas durante o início da primeira safra de soja. A previsão é a maior redução da área plantada nos últimos 10 anos. As informações com o repórter Valdir Pacheco. O atraso no plantio da soja no início da safra 2020-2021 está impactando no feijão segunda safra em Sorriso, que deveria iniciar até o dia 15 de fevereiro. Portanto, um atraso de quase 10 dias. Eu conversei pela internet com o agrônomo Edson Pina, que planta feijão segunda safra e presta serviço de consultoria para os produtores da região médio norte de Mato Grosso. Edson fala que a tensão agora está no excesso de chuva nesse período. Exatamente. A gente vem já com duas semanas de chuvas intensas aí, atrapalha a colheita e atrapalha a sequência do plantio do milho, né? Então, está bem complicado isso aí aqui na nossa região. O sol fica muito enxergado, a plantadeira não roda e as colhedeiras também colhendo soja muito úmido, perdendo muito no chão, um pouco de grão ardendo já na lavoura e o feijão está ali esperando a sua oportunidade para entrar nessa janela aí, né? Edson, esse atraso no plantio pode haver uma redução de área destinada ao cultivo do feijão safrinha? Aqui o médio norte, Mato Grosso, eu acredito que não passe de 8 mil hectares de área. A gente já chegou a ter 30, 35 mil, quase 40 mil hectares de feijão safrinha. Esse ano eu acredito que não chega a 8 mil hectares o nosso feijão safrinha. E se pensar nível de Mato Grosso, eu acho que não chega a 15. Então, o Mato Grosso, há uns anos atrás aí, teve anos de plantar 60 até 65 mil hectares de feijão safrinha. Então, a nossa área, se comparar com o ano que mais plantamos, ela está aí de 45 a 50 mil hectares a menos desse ano. É bem restritária. A gente tem ainda um pouco de feijão remanescente, as áreas irrigadas aumentaram muito e a gente tem ainda um pouco de feijão remanescente dos pivôs. Mas, está acabando, não é muita coisa. Se a gente for pensar nível de estado, o que você tem de feijão no estado do Mato Grosso, pensando no consumo interno, eu acredito que a gente não tenha feijão para dois meses. Se fosse consumir o feijão que a gente tem hoje nos estoques, a gente não teria feijão talvez um mês e meio para o nosso consumo interno. Mas, o Mato Grosso, ele vem sendo um estado exportador de feijão aí nos últimos anos, com esse aumento de áreas irrigadas e o feijão safrinha também. E a gente exporta feijão para Rondônia, para o Mato Grosso do Sul, para o Pará, para o Acre, para o Nordeste, até mesmo para São Paulo. Então, a gente tem mandado feijão para todos os lados. Se a demanda desses feijões nossos continuarem saindo do estado, o nosso feijão aqui, o remanescente, é rapidinho, ele acaba. E com essa quantidade de feijão safrinha que nós vamos produzir esse ano, é muito pouco. A gente pensar que a nossa média de produção de safrinha aí é 27, 28 sacos em média, vezes 15 mil hectares que a gente teve a ter no estado, é muito pouco feijão para o estado. Edson, o Paraná é o maior produtor de feijão do Brasil, e não teve uma safra muito satisfatória devido ao excesso de chuva. O Paraná pode suprir essa demanda que está tendo no Mato Grosso? Pegaram muita chuva, tiveram uma qualidade de grão péssimo, perderam muito feijão na colheita, por causa de que brotou. E agora com essa elevação dos preços, eles se estimularam a plantar uma área maior do que eles vinham plantando. A média de plantio do Paraná aí nos últimos anos era em torno de 160, 170 mil hectares. Esse ano, pelas informações que a gente está tendo, é uma área um pouco maior que isso. Então, quer dizer, o Mato Grosso deixa de produzir aí 45 mil hectares, talvez o Paraná aumente. Isso aí, Sérgio, eu não tenho esse número do Paraná exato. Ok, Edson, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua participação. Obrigado, Pacheco H. Eu que agradeço. Estamos sempre à disposição aí para o que precisar, o que a gente puder, o que tiver no nosso alcance. E aí estaremos sempre à sua disposição ao canal do Boi. Obrigado. D. Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. A assistência técnica do Senar aqui do Mato Grosso do Sul projeta que para a Semana Santa teve ocorrer um aumento de 143% na venda de pescados aqui no estado. Vamos saber as informações na reportagem da Carly Rodrigues. Em 2020, os produtores assistidos pelo Senar MS comercializaram 30 toneladas de peixes somente na Semana Santa. Para este ano, a projeção é que as comercializações aumentem bem mais, atingindo 73 toneladas. Mato Grosso do Sul deve ter um aumento de mais de 100% na comercialização de peixes durante a Semana Santa. Isso daí é baseado desde o início, onde eles colocaram os animais do ano passado, lá em maio, abril do ano passado, para poder comercializar nessa Semana Santa desse ano. Eles tiveram todo o acompanhamento do Senar, desde manejos, alimentação e assim por diante, planejando a venda somente nesse momento. E de onde vêm esses peixes que os pescicultores estão produzindo aqui no estado do Mato Grosso do Sul? Esses peixes, os produtores adquirem de produção de alevinas aqui no estado de Mato Grosso do Sul, um pouco do estado de São Paulo e um pouco também do Paraná, dependendo da espécie. A produção é de norte a sul do estado. A engorda abrande vários municípios. O Senar faz o acompanhamento nas propriedades. Hoje, o Senar acompanha 164 pisciculturas, desde a fase de cria, quando solta o alevinho ali no tanque, até a fase de engorda ali próximo do abate. Durante a Semana Santa, grande parte das pessoas preferem a espécie de pacu e pintado. De Campo Grande, Caile Rodrigues. O estado do Paraná é o segundo maior produtor nacional de milho, sendo responsável por cerca de 15% da produção brasileira. Mas as lavouras paranaenses vêm enfrentando o problema do enfesamento do milho, uma doença que tem como causa a transmissão pela cigarrinha. Vamos saber mais detalhes na reportagem do Mauro Andrade. A ADAPAR, Agência de Defesa Agropecuária do estado do Paraná, detectou a presença do enfesamento do milho em 50 municípios do estado, nesta safra de verão 2021, que encontra-se em fase de colheita. Os técnicos estão percebendo que o enfesamento do milho este ano está muito mais intenso que em anos anteriores. Nós vamos conversar com Michele Silva, ela é pesquisadora do IDR Paraná e vai nos falar o que é e como ocorre o enfesamento do milho. É uma doença causada por duas bactérias e um vírus. Essa doença é transmitida pela cigarrinha do milho. Essa cigarrinha vai picar uma planta contaminada e vai transmitir para outras plantas dentro da cultura. Então, uma cigarrinha somente vai levar uma hora para se alimentar na planta e em seguida ela já fica infectiva para o resto do ciclo de vida dela, que é em torno de 45 dias. A planta infectada pelas bactérias vai apresentar principalmente o amarelecimento da folha do milho ou o envermelhamento da folha do milho, começando nas bordas, seguindo para o centro da folha e vai culminar com o secamento da folha e a perda de área fotossintética. Então, pode haver um enfraquecimento de raiz, que mais tarde pode levar ao tombamento da planta, que às vezes é confundido com infecções de fungos, mas na verdade é um desequilíbrio hormonal da planta. Por que ocorre esse desequilíbrio hormonal? Porque as bactérias vão se alojar no floema da planta, que é o que vai distribuir os nutrientes pela planta. Uma vez entupido, a planta começa a apresentar sintomas de nanismo, encurtamento dos entrenódios, também não vai conseguir passar nutrientes para a formação e enchimento dos grãos, então nós vamos ter espigas mal formadas ou então um multiespigamento pode ocorrer, mas sem a formação de uma espiga única, viável. O enfesamento do milho é uma doença que exige um conjunto de medidas de manejo para se conseguir o controle da cigarrinha. Essa é uma doença que precisa ser manejada, porque as suas pontuais não vão controlar essa doença. Então, entre as medidas de controle estão a erradicação das plantas guaxas ou tigueras, o tratamento químico nas plantas até o estágio V4, V5, com inseticidas neonicotinoides. Outras duas medidas importantes são igualar a época de semeadura do milho e usar híbridos que sejam mais tolerantes à cigarrinha que existem alguns no mercado. Uma recomendação importante é que a cigarrinha do milho não respeita as fronteiras. Ela pode voar cerca de 30 quilômetros e também pode ser carregada pelo vento. Então, é importantíssimo que todos os agricultores da área façam esse manejo da doença ao mesmo tempo, porque apenas uma lavoura pode contaminar todas as outras ao redor. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. Bom, tem intervalo comercial chegando por aqui. É hora de você pegar o seu telefone e participar com a gente aqui, mandando a sua mensagem pelo WhatsApp 6799863001. É o seu canal direto de participação aqui com a produção do Bom Dia Produtor. Não perca a oportunidade, meu amigo. Participe com a gente, traga para cá alguma situação, algum assunto que você gostaria de ver abordado aqui na nossa programação, alguma sugestão de pauta, alguma dúvida, um bom dia, uma foto, um vídeo. Do jeito que você quiser, o espaço é seu. Participe. 6799863001. No próximo bloco, você vai ver que o pequeno ou médio empresário envolvido numa situação de conflito em seus negócios pode recorrer ao método de resolução muito mais ágil do que o tradicional do Poder Judiciário. É o processo de arbitragem, meio alternativo e extrajudicial de solução de divergências. Depois do intervalo, você tem todas as informações sobre esse e outros assuntos. Fiquem por aí. Tem previsão do tempo também para quem está aqui na região centro-oeste do Brasil. É hora de saber como fica o dia nesta segunda-feira. Eu volto já. 7 horas 26 minutos. Já estamos de volta. E um assunto que veio à tona nos últimos dias e que preocupa o setor do agronegócio no que diz respeito ao descumprimento de contratos, pode ter uma solução. Câmaras arbitrárias especializadas, como a Bolsa Brasileira de Mercadorias, possuem expertise para dirimir esses possíveis conflitos entre comprador e vendedor. A arbitragem é um método de resolução que nasceu na Inglaterra e que tem ampla vantagem em relação à justiça comum. Você vai entender melhor essa história toda acompanhando a entrevista da jornalista Sarah Kischoff. Isso mesmo. Eu vou conversar com a doutora Adriana Noemi Putti, que está conosco pela internet, falando aqui de São Paulo. Ela que é advogada especialista nesse setor, doutora em Direito Econômico e Financeiro e trabalha há mais de 20 anos com arbitragem. Doutora Adriana, primeiramente, muito prazer em falar com você e o nosso assunto é essa questão contratual no agronegócio. Nós estamos vendo que há uma quebra de contrato, principalmente no setor da soja. Eu queria que você dissesse como que é possível resolver essas questões contratuais. Seja bem-vindo ao Canal do Boi. Olá, Sarah. Um prazer estar com você hoje e, bom, para falar desse tema que é tão interessante. De fato, todo esse tipo de contratos no agribusiness e que envolvem commodities, como a soja, poderiam ser resolvidos por arbitragem, que é uma forma de solução de controvérsia muito mais ágil e muito mais rápida e que traria, na minha opinião, mais tranquilidade ao mercado. Hoje nós estamos aqui, como você bem sabe, doutora Adriana, na Bolsa Brasileira de Mercadorias. E a BBM, ela tem uma Câmara Arbitral, tem a questão do registro em Bolsa, que é justamente para evitar esse tipo de questão. Isso pode acontecer, mas é importante que tenha um corpo de árbitros competente. E se for especialista na área, melhor ainda para conseguir dirimir esses conflitos. Ah, perfeito. Essa é a grande vantagem da arbitragem em esta área do agronegócio. E justamente a vantagem da Câmara de Arbitragem da BBM. Porque, geralmente, quem resolve a controvérsia é um tribunal arbitral, quer dizer, integrado por três profissionais, onde cada parte escolhe seu árbitro e os dois árbitros escolhem o terceiro que funciona como presidente do tribunal arbitral. Agora, a vantagem é que o árbitro indicado pelas partes, o co-árbitro, pode ser uma pessoa que atua no mercado. Não necessariamente precisa ser advogado. Às vezes são corretores, às vezes são produtores, às vezes são profissionais das empresas multinacionais que trabalham nessa área de agribusiness. São pessoas que conhecem o mercado. E, agora, o presidente, sim, o próprio regulamento da Câmara da BBM, estabelece que tem que ser advogado porque o presidente controla que o procedimento seja feito conforme o direito brasileiro, que se respeite o devido processo legal, que se dê o espaço de direito de defesa a ambas as partes. A BBM funciona muito bem e até eu quero, eu sou membro da lista de árbitros, então eu já tive oportunidade de trabalhar aí e é muito interessante trabalhar com pessoas do mercado, com pessoas profissionais do setor, porque eles têm um conhecimento das práticas, dos usos e costumes do mercado que devem ser respeitados na arbitragem. É muito interessante, muito enriquecedor o trabalho e, realmente, o foco é aplicar, nós, ademais da lei, do direito brasileiro, logicamente, respeitar os usos e costumes e a prática de cada atividade. Por exemplo, na BBM trabalha muito com algodão, não é? Mas, então, as pessoas que trabalham e são co-árbitros, geralmente, são pessoas que conhecem muito do mercado de algodão. Muito a reiterar, podem ser produtores, podem ser corretores, são pessoas da área das empresas multinacionais que compram esta mercadoria. É muito interessante, muito focado para a atividade. Perfeito, doutora Adriana, você citou um ponto que eu realmente ia comentar com você, que é a questão do mercado do algodão. Hoje, mais de 60% do algodão brasileiro, ele tem o registro aqui na Bolsa Brasileira de Mercadorias e, consequentemente, ele é considerado um dos mercados mais organizados que existem dentro do agro. E essa questão do amparo da câmara arbitral, sem dúvida, é um fator decisivo para isso, não é? Não, inclusive, eu queria comentar, esse tipo de câmaras de arbitragem setoriais, na verdade, surgiram há muitos anos atrás na Inglaterra. Na Inglaterra, existem essas câmaras de arbitragem setoriais. Como o mercado inglês, Londres, notadamente, é um mercado, digamos assim, que centraliza várias áreas, então você tem em Londres uma câmara de arbitragem especialista em grounds, uma câmara de arbitragem especialista em minério, são câmaras setoriais, e a BBM pegou esse modelo, que são câmaras específicas setoriais que trabalham conforme os usos e costumes e a prática do mercado específico dessa área. E o bom de termos uma câmara aqui no Brasil, é que tanto o produtor como as companhias internacionais não precisam ir a estas câmaras de Londres, porque, eu queria salientar, alguns produtores, algumas empresas colocam uma cláusula compromissória para ir a estas câmaras cuja sede é Londres, mas aí fica, o processo arbitral fica muito mais caro, quando se obtém uma sentença arbitral lá fora para executá-la no Brasil, é necessário homologá-la ante o STJ, o que leva mais tempo, mais demorado, mais caro, por isso que, eu entendo que o melhor caminho, tanto para o produtor como para o comprador, as empresas que compram as mercadorias, é optar por uma câmara com sede no Brasil, e muito mais, os custos são padrão Brasil, digamos assim, podem ser acessíveis para ambas as partes. E as sentenças arbitrais se executam rapidamente, porque são sentenças proferidas aqui em território brasileiro, portanto, é considerada uma sentença arbitral nacional e não precisa de ser homologada para ter nenhum tribunal. Exatamente, e acaba desafogando também um pouco da justiça comum, né, doutora Adriana? Para encerrar, então, você acredita que isso pode ajudar também o setor da soja se ela começar a se voltar para esse tipo de preocupação? Eu acho que sim, eu estou acompanhando o problema que tem com os produtores, agora, e os contratos de soja, e eu fico surpresa como que eles não estão optando pela arbitragem. Eu acho que talvez seja um pouco de desconhecimento, porque quando uma das partes, ou ambas as partes, precisam de alguma medida cautelar, de alguma liminar, na arbitragem, é possível, a parte, ir ao poder judiciário, conseguir uma liminar, uma medida cautelar, conseguida pelo poder judiciário, e logo discutir o mérito da controvérsia em sede de arbitragem. Isso é perfeitamente possível, está reconhecido pela jurisprudência, pelo poder judiciário brasileiro, árbitros e juízes estão trabalhando muito bem, e eu acho assim, resolver esse tipo de controvérsias por meio da arbitragem, é muito mais célebre. Volto a reiterar, participam pessoas do mercado na decisão, e é uma solução definitiva, não é? Não está sujeita a recursos, e, portanto, a decisão é muito mais rápida. Perfeito, doutora Adriana, mais uma vez, muito obrigada pelas suas contribuições e sua participação aqui conosco. Muito obrigada a você, um prazer, Sara. Prazer foi meu. Essa foi, então, a doutora Adriana Noemi Pucci, advogada e trabalha há mais de 20 anos com a arbitragem, de São Paulo, Sara Kirchhoff. Criado para promover os produtos da agricultura familiar, o selo nacional da agricultura familiar, o Senaf, tem sido cada vez mais buscado. Em 2019, 700 produtos foram cadastrados. Já em 2020, são 7 mil produtos, e a tendência é que, este ano, o volume seja ainda maior. Nós vamos saber mais informações sobre esse selo, acompanhando a análise do agronegócio por João Pedro Couti Dias, que já está aqui. O selo nacional da agricultura familiar foi feito para promover e identificar produtos todos os mundos do campo, seguindo certas normas técnicas, cuidados, etc. Isso favorece que os pequenos produtores, através das suas cooperativas, associações, pleiteiem esse selo e, com isso, eles conseguem agregar valor e permite que ele seja vendido em feiras, em supermercados, etc. Hoje, nós temos uma riqueza muito grande. Nós temos de 700 produtos que foram certificados até 2019, ano passado, passaram para mais de 7 mil. São todas as coisas, geleias, queijos, etc. Isso é importante para quê? Para dar renda para o pequeno produtor. E foi feito através de quê? Através de um processo de desburocratização. Ou seja, você procurou-se facilitar, criar condições para que as pessoas procurassem a internet, colocassem os dados e, a partir daí, começassem o trabalho visando a sua classificação e a sua identificação. Em todo o Brasil está ocorrendo isso. Isso é o chamado fair trade, que no mundo inteiro, hoje, há uma preocupação de estimular produtores a se organizar para que eles possam produzir, comercializar, agregar valor nos seus produtos. Também seria, na forma muito interessante, de usar esses produtores organizados no sentido de promover uma assistência técnica, não só na produção, mas também na questão de organização deles, para que eles pudessem emitir nota, ter o controle contábil, aí entraria o SEBRAE, teria uma marca, teria divulgação. Porque seria uma maneira muito interessante nós levarmos renda ao pequeno produtor. Caso contrário, esse pequeno produtor fica marginalizado no processo. Com o produto, já começa a caracterizar. Eu tenho esse produto, tenho um selo, tudo isso acaba identificando e valorizando o produto dele. Agora, o próximo passo seria que se organizar uma política de assistência técnica realmente efetiva, que fosse a que o produtor organizasse ele em todos os aspectos, não só na parte de produção, isso é muito importante, mas também em outros aspectos, inclusive motivando ele, para que eles façam divulgação de seus produtos, fazendo marketing, criando marca, procurando canais de comercialização. Hoje nós temos 7 mil produtos certificados. Mas podemos multiplicar por dois, por três isso aqui, ainda vai ter espaço. E você levaria isso para todos os recantos do Brasil. Quando fossem, em alguns momentos, essas cooperativas, poderiam ter se organizadas para ter uma cooperativa central, que essa promoveria a comercialização dos seus produtos, inclusive para exportação. Por que não? Lá fora, produtos que vendem o produtor, diretamente o produtor, especialmente o pequeno produtor, tem um valor muito grande. É o chamado fair trade. Pensem bem, isso é um assunto que interessa a toda a classe, todos os agropecuaristas brasileiros, especialmente os pequenos, que precisam se organizar para que eles possam, juntos, procurar o melhor caminho para produzir e comercializar os seus produtos. O selo já é um passo muito grande no sentido de criar condições para que eles possam evoluir. E sem poder realizar o dia de campo de forma tradicional, muitas empresas estão levando as informações até o produtor no sistema driving. No Rio Grande do Sul, essa foi a alternativa encontrada por algumas empresas. Com a pandemia, muitas empresas do agro precisaram se adaptar. E para mostrar o portfólio com todas as informações dessa safra ao produtor, essa empresa resolveu inovar e fazer assim cada produtor no seu carro. Para a gente não perder o ano, para os nossos clientes também não perderem as informações dessas safras, dos novos cultivares, das novas tecnologias que vêm aí pela frente, a gente decidiu fazer esse ano um evento num formato um pouco diferente, que é um formato de rali, onde todos podem acompanhar durante o rali as informações que vão ter em todas as paradas técnicas, né, onde serão apresentadas. Essas estações, isso será transmitido de dentro do próprio veículo por uma sintonia FM, né, então todo mundo vai poder acompanhar, sem precisar, se quer descer do veículo, todas as informações e as apresentações como está ocorrendo aqui dentro do pavilhão na nossa largada. Em um percurso de 100 quilômetros pelas lavouras de soja e milho de Cruzalta, região noroeste do Rio Grande do Sul, 90 produtores acompanharam as últimas informações e tecnologias do campo. Durante esse período difícil que a gente vem vivendo, o agronegócio foi uma das cadeias que nunca parou, né, então o agricultor, ele, mesmo com todas as dificuldades que foram impostas por essa nova realidade, ele teve de sol a sol no campo aí e ele sempre busca por tecnologia, busca por novos cultivares e manejos técnicos que façam com que o agricultor consiga obter resultados no campo. Durante 10 anos, os produtores foram levados para uma noite de campo em apenas uma estação experimental dividida em parcelas. Desta vez, os participantes foram a campo, percorrendo quatro estações na lavoura com temas voltados à tecnologia e manejo. Nós planejamos como plano B essa ação direta, a gente montou estações experimentais em todas as fazendas do grupo, onde cada fazenda representa um tipo de trabalho. Essa fazenda aqui, a primeira estação, fala em novos materiais, cultivares, né, da linha Intacta e também da linha RR, que são tecnologias que a gente já desenvolve há bastante tempo, de alguns obtentores. Na próxima estação, a próxima fazenda, que é a segunda parada, a gente fala de manejo de solo, construção de perfil de solo, fertilidade, parte química, parte física e parte biológica, que é muito importante para estruturar ambiente de produção. Na nossa terceira parada, a gente fala de novas tecnologias, lançamento também para o mercado, né, tecnologia Intacta 2 Xtend, de camba, manejo de novos herbicidas e também novas moléculas que estão vindo para o produtor, ou seja, para trazer essa informação direta para que ele possa aplicar na próxima safra. E na última parada, uma parada muito interessante também, que fala sobre rotação de culturas, manejo de plantas de cobertura e aumento da sustentabilidade no sistema produtivo, ou seja, a gente tentar deixar o solo mais resiliente, mais produtivo e ecologicamente correto, pensando no futuro, ou seja, a gente tentando construir ambientes de produção cada vez mais sustentáveis, mais produtivo, para o agricultor ter cada vez mais rentabilidade sem investir tanto, ou seja, sem demandar muito investimento e sem aproveitar mais o que o solo tem para oferecer. Maurício destaca que a produção no campo é resultado de um conjunto de ações, mas o cuidado com o solo é o mais importante para o produtor ter a resposta esperada das tecnologias que estão disponíveis no mercado. O produtor deve pensar hoje em três pilares muito importantes, né, além do pilar químico, que é um pilar muito importante, ou seja, trazer a parte nutricional para a sua excelência e equilíbrio, ele deve estar pensando também na parte física do solo, né, oxigenar esse solo para que ele consiga distribuir melhor as raízes e sofrer menos com doenças e patógenos relacionados à raiz. E também, por fim, pensar numa ferramenta muito importante, que é o uso de biológicos e aumentar essa biota positiva, ou seja, esses organismos no solo que trazem bastante resposta em termos de produtividade. Então, além do perfil e do pilar químico, a gente tem que pensar no pilar físico e também biológico. Esses três pilares hoje formam o triângulo da produtividade, que a gente chama, né. Então, o produtor nunca deve pensar de maneira isolada apenas num deles, e sim em reunir esses três pilares para conseguir ter, além de produtividade, né, que seja sistema sustentável ao longo dos anos. O que você vai ver agora é o primeiro capítulo de uma história contada em vídeos de um minuto com o processo de construção do SEIP, o Certificado Especial de Identificação e Produção, que é concedido pelo Ministério da Agricultura para Animais Geneticamente Superiores. E essa novela tem como personagens dois criatórios que são integrantes do Delta Gen, um programa autorizado a conceder o selo, e que tem em junho, né, e que em junho realiza um grande leilão aqui no Canal do Boi. Você vai acompanhar agora a estreia da série O Processo SEIP, um trabalho feito pelo Daniel de Paula. Como podemos confiar em um produto que soltamos no mercado como sendo um pacote tecnológico com garantia de produtividade? Simples. Em razão da construção de um conceito de seleção que aplicamos dentro de casa e submetemos ao filtro de um dos mais rigorosos e respeitados programas de melhoramento genético do Brasil, o Delta Gen. Como se dá a concessão dessa garantia? É o que Parme Agropecuária e Fazenda Três Barras propõem nessa série e que conta em detalhes e, na íntegra, o nosso sistema de produção. Em capítulos que vão desde o planejamento do acasalamento até a concessão do SEIP. Aguarde. Em breve, como você viu aí, vamos mostrar como é elaborado esse índice Delta Gen que classifica os animais aptos a receber o SEIP. Lembro que em junho, o leilão Parme Agropecuária e Fazenda Três Barras você terá a organização da Central Leilões e você vai acompanhar aqui com transmissão pelo Canal do Boi. Bom, tem intervalo comercial para a gente ir por aqui agora são 7 horas e 45 minutos é mais uma excelente oportunidade que você tem também de participar com a gente pegue o seu telefone, abra o seu WhatsApp mande a sua sugestão, dúvida, do jeito que você quiser para o 6799863001 No próximo bloco nós vamos falar sobre um projeto encabeçado pela BCZ Associação Brasileira dos Criadores de Zebu para promover a reforma de pastagens em pequenas e médias propriedades através do sistema de integração É o Integra Zebu Tem previsão do tempo também para as regiões sudeste e sul do país Fica por aí, volta em dois minutos São 7 horas e 48 minutos já estamos de volta E a pastagem, um dos elementos principais da atividade pecuária é tema do projeto encabeçado pela BCZ Associação Brasileira dos Criadores de Zebu em parceria com outros órgãos de pesquisas em Minas Gerais É o Integra Zebu cujo objetivo é promover a reforma de pastagens em pequenas e médias propriedades através de sistemas de integração A nossa produtora aqui do canal do Boi, a Laís Colombelli conversou na sexta-feira pela manhã com o gerente comercial da entidade que explicou como é o projeto em desenvolvimento E você vai acompanhar agora que está aqui, o pesquisador que vai bater um papo com a gente A primeira pergunta é sobre a história do Integra Zebu Acompanhe o que diz o João Gilberto O Integra Zebu começou há aproximadamente 10 anos quando a BCZ percebeu que somente trabalhar com a genética que é a nossa missão principal não seria suficiente no futuro principalmente porque a genética sem uma boa qualidade, um bom manejo nutricional ela é prejudicada na sua expressão Então, como outros setores como a suinocultura, a avicultura a combinação é exatamente genética com manejo nutricional E como a pastagem é a principal fonte de nutrição do nosso rebanho principalmente das raças zebuínas e a pastagem, a questão da degradação das pastagens no Brasil hoje talvez seja o principal problema da percuária brasileira Nós já tivemos problemas como a fitosa ou a questão sanitária mas hoje, sem dúvida, a questão da condição das pastagens no país é o grande desafio que a pecuária tem que enfrentar a BCZ assumiu esse desafio para si chamou esse desafio para si Então, desde então, nós vêm desenvolvendo vários projetos nós temos a nossa fazenda experimental Orestes Prata Tibere Júlio onde a gente tem lá uma plataforma uma URT uma unidade de referência tecnológica para apresentação de modelos como Sistema de Integração Lavoura Pecuária Lavoura Pecuária e Floresta Essa unidade, nos últimos dez anos tem servido para dias de campo eventos durante a Exposebu, inclusive Lá são vários experimentos com Teca, Ninha, Cássia Moga-Africano, Eucalipto no F do ILPF apresentamos várias cultivares modelos de reforma de pasto o que... então, assim, nós já desenvolvemos há algum tempo soluções para essa demanda o principal parceiro nosso tem sido a Embrapa Embrapa Cerrados cuja sede é em Brasília e é onde a gente usa essa nossa unidade demonstrativa para apresentação e daí, a partir daí a partir de dois, três anos nós percebemos que só com essa unidade só com essa fazenda não seria suficiente para gerar a massa crítica necessária para levar essa mensagem da importância e da viabilidade de reformas de pastagem de recuperação de pastagem usando conceitos como ILP, por exemplo aí, procurando parceiros como já junto com a Embrapa aqui em Minas Gerais aí, PAMIG, aí, MATER lembrando que quando a BCZ desenvolve algum projeto ela sempre começa por Minas, pelo Triângulo Mineiro porque tem uma pecuária forte tem uma pecuária pujante mas também ela tem, assim, uma oscilação em termos de desenvolvimento ela não é 100% uma pecuária desenvolvida então tem muito espaço para ser trabalhado e aí, temos um parceiro importante aqui, que é a EMATER que nos ajuda muito nessas fases iniciais foi assim com o Progenética e decidimos seguir essa estratégia com esse projeto Bom, o João Gilberto também falou sobre o trabalho prático nas 14 unidades de referência tecnológica do projeto Olha, nós, então definimos essas propriedades estrategicamente elas têm que estar posicionadas de uma forma que atenda uma região uma região de pecuária o perfil do produtor dessas unidades tem que ser um produtor que esteja disposto a receber pessoas daí nós fazemos todo o planejamento que vai desde, como eu disse desde a coleta do solo isso normalmente começa lá antes do início do plano agrícola então por volta de mês de junho, julho nós coletamos o solo dessa propriedade analisamos a condição fazemos todo o preparo analisamos a condição no entorno dessa propriedade a condição dela em termos de equipamentos máquinas se ela não tem equipamento nós analisamos se os vizinhos têm se ela tem como locar equipamentos para fazer a implantação da lavoura damos toda a orientação técnica orientamos na formulação da adubação na correção do solo principalmente o calcário e o gesso agrícola e a partir daí definimos a estratégia de plantio usando a lavoura e já com as sementes do capim que ela vai ser implantada normalmente nós estamos trabalhando com propriedades de pequeno e médio porte a gente acha que assim como no Progenética é um setor é um segmento da pecuária que precisa de um cuidado especial a gente sabe que as grandes propriedades principalmente no Mato Grosso Goiás já tem implantado muito esse modelo de LP e LPF mas são propriedades com estruturas muito grandes com assistência técnica e tudo mais então o foco da ABCZ nesse momento é exatamente trabalhar com as pequenas e médias propriedades de pecuária eles são a base da pirâmide são eles que produzem o nosso bezerro por isso a gente começou Progenética com eles para melhorar a qualidade genética desse rebanho e por coerência a gente segue na linha com esses produtores então depois de definido a estratégia do plantio é feito praticamente de 8 a 10 visitas nessa propriedade até a colheita da silagem a maioria tem colhido a lavoura para a silagem dentro dessas 14 unidades que foram definidas nós temos 4 unidades mais científicas que nós estamos chamando de unidades de referência tecnológica científica o RTC aonde nós coletamos os dados de uma maneira assim muito detalhada é tudo olhado com a lupa muito aproximada a gente analisa todos os custos todo o processo porque são propriedades que vamos nos servir como cases para palestras estamos registrando todo o processo desde o início desde a procura do produtor coleta do material até agora a silagem daqui a um mês voltamos lá para mostrar o pasto recuperado para nós montarmos vários documentários que serão multiplicados bom agora nós vamos saber como o produtor pode ter acesso a esse projeto a ideia é criar unidades demonstrativas nós estamos vamos dizer nem que pensando ali na região existe uma análise do ponto de vista de localização muitas vezes tem um produtor que tem um perfil para participar do projeto nessa fase mas ele a propriedade dele do ponto de vista logístico não está em uma localização adequada ideal então nós definimos regionalmente principalmente nos bolsões de concentração de pecuária aqui no Triângulo Mineiro é assim quem nos dá essa informação é a Emater que é um dos parceiros do projeto que tem uma vasta experiência em Minas Gerais ela tem completou 72 anos de atividade ela está presente em praticamente todos os municípios do estado ajuda muito ela conhece muito a realidade e ela sabe definir quais são as propriedades que tem o perfil e a localização ideal para serem criadas as unidades de referência então a partir daí definiu-se então o produtor ele é escolhido e então a ideia é essa quer dizer nós não não temos a pretensão de implantarmos o projeto em todas as propriedades na maioria das propriedades a ideia é criar como se fossem fazendas escola fazendas modelo a gente acredita que quem tem que dar a palestra quem tem que explicar como fazer quem tem que dizer o que fazer é o produtor é o pecuarista é o pequeno é o médio produtor dizer olha eu fiz deu certo funciona o custo-benefício é muito bom eu não tinha trator eu não tinha uma plantadeira mas eu deu jeito eu aluguei eu peguei do vizinho prefeitura me conseguiu se isso tem que ser feito com planejamento você não pode buscar uma plantadeira faltando uma semana para o plantio isso tem tudo que está muito bem planejado época da colheita da silagem tem que estar tudo planejado então tudo isso a gente está colocando no que a gente chama de modo operacional do projeto nós temos dois nós sistematizamos em dois modelos que é a implantação do projeto na própria propriedade e a implantação do projeto de criação das unidades por exemplo se em algum estado tiver interesse nós montamos um roteiro onde a BCZ junto com seus parceiros podem ir lá e começar a desenvolver esse projeto naqueles estados mas aí definiu-se essas propriedades a ideia é essa essas propriedades aí entram numa fase fundamental que infelizmente esse ano está mais difícil de implantar que são os dias de campo então o produtor ele vai fazer o depoimento claro que no dia de campo nós teremos um técnico da Embrapa teremos um técnico da IPAMIG que é um parceiro importante são as duas unidades de pesquisa que nós temos em Minas Gerais cada estado tem a SUS embora a Embrapa esteja presente no Brasil todo mas o principal ator dessa história o principal divulgador desse modelo de recuperação de pasto é o produtor essa é a nossa proposta perguntamos para o João Gilberto também qual é o próximo passo a partir de agora acompanha a resposta a nova fase do projeto que começa a partir do ano agrícola desse ano é a expansão no estado de Minas a EMATER do ponto de vista de posicionamento de logística ela está espalhada no estado todo como eu disse são 32 regionais então a ideia é criar unidades demonstrativas nós estamos definindo quantas serão em cada uma das regionais aqui no nosso modelo esse ano nós pegamos a regional de Uberlândia e a regional de Uberaba foram sete unidades nessa região de Uberlândia e sete na unidade de Uberaba então provavelmente a gente segue esse modelo então nessas 32 regionais de Minas a gente a proposta é criar sete regionais em cada uma dessas unidades o que multiplicaria o projeto exponencialmente então a ideia é expandir e a gente está avaliando a possibilidade e aí vai depender muito dos parceiros financiadores do projeto de já expandir para regiões como o Tocantins é um estado que tem uma pecuária bastante forte bastante dinâmica mas que precisa muito trabalhar a parte de recuperação das suas pastagens e talvez Mato Grosso vai depender de uma avaliação que nós vamos fazer agora o que a gente quer fazer é que cada passo seja feito com muito cuidado com muito critério para que se consolide então o Integra Sebuta traz essa proposta de seguir gradualmente nós estamos terminando a primeira fase estamos entrando na segunda e certamente serão muitas fases ao longo dos próximos anos Então esse foi João Gilberto Bento gerente comercial da ABCC trazendo informações importantes para você sobre a questão da reforma de pastagem mais informações você tem também lá no nosso portal sba1.com Na maioria das fazendas brasileiras a estação de monta está em fase final na temporada no período o momento é de organizar a rotina da propriedade rural a repórter Kali Rodrigues tem as informações no quadro tecnologia e produção Ao pensar em obter sucesso em qualquer negócio um fator determinante é a administração em fazendas isso não poderia ser diferente com um bom planejamento e organização a propriedade obtém valorização e o negócio flui Muita gente pensa assim na estação de monta que vem eu vou preparar minha fazenda e é bem agora que a gente tem que já separar os lotes manejar esses lotes de vacas que estão prenhas para ser vacas paridas e para já começar a estação do ano que vem Neste período é feito o diagnóstico de gestação separando vacas prenhas de vazias as vazias geralmente seguem para o descarte claro que vai depender da região por exemplo Pantanal vaca vazia primípara é uma categoria que emprenha menos então lá você dá uma chance para vaca normalmente em algumas fazendas você dá essa chance mas via de regra a vaca vazia ela descarte e aí você vai arrumando a fazenda a orientação é manejar a fazenda em lotes e pastos melhores para categorias que são mais exigentes como as primíparas e as novilhas já preparando para a estação seguinte que é lá no final do ano em outubro novembro dependendo das chuvas e da região mas que a gente tem que pensar nisso desde agora a organização da fazenda vai permitir que a próxima estação de monta seja positiva de Campo Grande Caile Rodrigues O assunto por aqui agora é mel o Brasil apesar de poder contar com excelente potencial produtivo não se destaca no cenário mundial a produção brasileira de mel está na 11ª colocação internacional a China aparece como a maior produtora mundial seguida pela Turquia em segundo lugar e a Argentina em terceiro no Brasil os estados com maior produção de mel são Paraná e o Rio Grande do Sul confira mais detalhes na reportagem do Mauro Andrade que visitou um apicultor no norte do Paraná o clima influencia diretamente a produção de mel o ano de 2020 foi um ano difícil para os produtores do Paraná teve muita seca e logo em seguida muita chuva seu Maciel Andrade é apicultor há 41 anos aqui na região de Londrina e nós vamos conhecer um pouquinho o manejo com as abelhas seu Maciel como é que está o clima agora para produzir mel aqui na região esse ano o clima aqui está bastante variável uma hora chove demais outra hora falta chuva tudo tem que ter um controle com a natureza e a seca a seca prejudicou as famílias da abelha secou tudo não abriu mais flor não saiu broto saiu nada enquanto não veio chuva e veio uma chuva ela reformou distante naquela brota que a árvore veio ela já encheu de botão encheu de flor e as abelhas que é isso que é flor para trabalhar senhor Maciel num ano bom quanto de mel o senhor tira por caixa tem caixa se você tirar 20 quilos 25 quilos 30 quilos isso aí varia varia depende do local que está as abelhas depende das áreas de campo de flor as abelhas tem grande importância na polinização tanto das espécies nativas quanto comerciais qual que é a importância das abelhas para a natureza a importância das abelhas na natureza é a polinização que ela vai formar semente para todos os tipos de árvores futuras árvores que vão nascer é o milho a soja o algodão o trigo em geral em tudo a laranja em tudo tudo as abelhas além da polinização das árvores produz um produto natural nobre considerado como um alimento funcional porque é consumido para o tratamento de algumas doenças o consumo de mel no Brasil é considerado baixo quando comparado com outros países cada brasileiro consome somente 70 gramas de mel por habitante ano enquanto na Alemanha o consumo ultrapassa 1 quilo habitante ano isso demonstra que temos um grande mercado interno a ser explorado o mercado desde que seja mel de qualidade o mel é excelente o mercado aceita que o meu mel vai para o Paraná São Paulo Rio de Janeiro vai para Brasília para Minas Gerais Santa Catarina meu mel tem ido até para os Estados Unidos exportação pessoa não pessoa compra aqui leva para lá depois manda os parentes levar a qualidade do mel que você trabalha tudo é a qualidade do produto certinho é um trabalho gostoso e o senhor já está há 40 anos nesse negócio não quer parar não quanto der para mim andar e trabalhar eu estou trabalhando correndo no meio do mato aí delas estou firme ok seu Marcel muito obrigado de Londrina no Paraná Mauro Andrade bom tem mais um intervalo comercial por aqui às 8 horas e 7 minutos no próximo bloco nós vamos trazer informações para você sobre movimentações do mercado financeiro vamos até a redação do canal do Boa e saber o que é destaque também nesta abertura de semana fica por aí eu volto em 2 minutinhos e deixo você com previsão do tempo também para as regiões norte e nordeste do país fica por aí olá amigos vem aí o Holding Farm 2021 participe com a gente de 8 a 11 de março estaremos ao vivo pelo canal do Boi e pela plataforma digital da Central Leilões e também pela Robra Play tá ok participe com a gente acompanhe interaja conosco vai ser a edição do Holding Farm mais interativa que nós já tivemos tá ok conto com vocês vem aí segundo leilão virtual genética e corte do Araguaia dia 6 de março sábado às 11 horas em oferta animais de corte para cria recria e engorda animais filmados no Vale do Araguaia Mato Grosso e Goiás confira e faça grandes negócios segundo leilão virtual genética e corte do Araguaia dia 6 de março sábado às 11 horas realização Central Leilões transmissão canal do Boi São 8 horas e 9 minutos é hora da gente dar um pulinho até a redação aqui do canal do Boi vamos bater um papo com a Caile Rodrigues que já está posicionada aqui para nos trazer informações do que é destaque nesta manhã de segunda-feira um ótimo dia para você Caile Oi Adriano bom dia para você bom dia para todo mundo olha só eu trago informações agora já nessa manhã de segunda-feira vou dar uma olhada aqui na minha colinha rapidinho Adriano para a gente começar essa segunda-feira bem informado as informações que eu vou falar é da situação da soja e aí eu trago o seguinte de informação a safra de oleaginosa 2020-21 passou por muita variação climática em Guaíra no Paraná saindo da estiagem que atrasou o plantio em cerca de 40 dias na região e indo para o excesso de chuvas que causou abortamento de vagens e alta pressão de doenças segundo o presidente do sindicato rural de lá após o começo das chuvas a expectativa era de boa produtividade mas os problemas em decorrência do excesso de umidade já estão reduzindo os patamares registrados nas primeiras áreas colhidas os trabalhos de colheita devem ganhar força a partir deste mês já alerto que a preocupação para a segunda safra de milho já é grande a informação que eu tenho é de que há mais de 12 dias não chove no município e isso já tem preocupado e prejudicado a germinação das primeiras áreas semeadas preocupado também os produtores de lá viu Adriano a chuva precisa vir na medida certa também né Caio o assunto agora é média nacional da produção de frango é isso? é isso mesmo Adriana as médias mensais da carne de frango ficaram em elevação na parcial de fevereiro frente a de janeiro é o que informa o CPEA devido às valorizações intensas registradas no início do mês esse cenário já é observado apesar das quedas nos preços nos últimos dias devido a menor demanda no período menciono alguns números agora olha só na região de Toledo no Paraná por exemplo a desvalorização da carne congelada foi de 1,6% de 18 a 25 de fevereiro a R$ 6,70 o quilo no dia 25 no entanto a média parcial de fevereiro de R$ 6,70 o quilo ainda está a 10,2% acima do registrado no primeiro mês de 2021 Adriano com essas informações eu encerro direto da redação de hoje desejando é claro energia positiva e um bom começo de semana para todo mundo volto com você aí no estúdio ótima semana para você também Caile obrigado uma ótima segunda-feira bem, vem aí o Holding Farma o mapa da genética um tour que a Central Leilões organiza a cada dois anos pelas fazendas parceiras da empresa na região de Aracatuba no interior do estado de São Paulo e esse ano vai ser no formato virtual de 8 a 11 de março o evento reúne palestras de variados temas e salas de bate-papo com fazendas parceiras e mais informações você tem agora na conversa do diretor da Central Leilões Lourenço Campos com o repórter Daniel de Paula de 8 a 11 de março está chegando a hora portanto você não vai ter só um happy hour não você vai ter duas horas para esse happy hour e vai ser de muito conhecimento de muita interação graças a essa parceria do Canal do Boi com a Central Leilões nós vamos transmitir o Road in Farm virtual com toda a qualidade da prestação de serviços da empresa capitaneada pelo Lourenço Campos que está aqui mais uma vez no SBA visitando a gente e que vai fazer uma prestação de serviços mais uma para a pecuária do Brasil como é que é essa novidade do Road in Farm virtual nós vamos ter quatro dias de muita discussão muito conhecimento muita interação né Lourenço é isso aí Daniel nós vamos trazer na verdade aquele bate-papo bom que a gente tinha nas fazendas com os criadores vendo gado e participando com a gente no formato possível de ser feito hoje né Daniel zelando pela segurança de todos nós e dos nossos clientes nós vamos deixar cada um na tua casa acompanhando pela televisão e graças mais uma vez ao Canal do Boi nós vamos poder levar isso pela televisão também né fora a internet plataforma digital lá o arroba play agora que é uma que é uma que é uma realidade aqui já do canal na internet nós vamos ter também a televisão à disposição dos clientes e preparamos quatro dias de atividades tá cada dia com duas horas que é para não cansar ninguém e você poder participar e interagir com a gente eu acho que vai ser esse formato virtual que nós vamos fazer vai ser o mais interativo que nós vamos ter em todas as edições do holding farm essa que é que a grande novidade esse ano vocês vão poder participar com a gente interagir com os palestrantes com os criadores serão 40 criadores participando conosco vai ser muito bacana de 6 às 8 da noite de segunda a quinta-feira na quinta vai ser das 7 às 8 mas de segunda a quarta das 6 às 8 o Calão do Boi vai interromper a sua programação para mostrar palestra de gente importante como Alexandre Mendonça de Barros falando de mercado nós vamos ter também o Roberto Barcelos falando de carne José Bento Ferraz falando sobre melhoramento genético nós vamos ter a Veron Day falando sobre comunicação no agro tem o Ricardo Abreu da ABCZ falando sobre o PMGZ e nós vamos ter ainda o Fernando Veloso falando de cruzamento industrial quer dizer muita gente importante e fazendo uma sala com os parceiros da central as fazendas para interagir a gente aprendeu muito com isso o ano da pandemia nos ensinou muita coisa que as lives dão muito resultado exatamente aproveitando esse aprendizado todo que tivemos de 2020 nós estamos agora usando desse know-how em 2021 e trazendo novidades é isso daí a ideia é essa Daniel não vai ter como você desfrutar do ambiente aquela conversa tapinha nas costas mas você vai ter tudo isso no conforto da sua casa ou qualquer dispositivo móvel que você estiver acessando a internet no momento em que o canal do Boi estiver mostrando o Road in Farm aí você escolhe pode ser pela plataforma da central pode ser pelo youtube pelo facebook pode ser pelo sba1.com onde você plugar a internet vai estar lá o Road in Farm com essa gama de conhecimentos que nós vamos difundir entre 8 e 11 de março portanto está bem pertinho e a gente vai estar junto nessa porque é sempre bom a gente estar com esse insumo importantíssimo para a produção agropecuária a informação e aqui sobra não perde não e uma feira online para organizar organizada foi para uma feira online foi organizada para ajudar pequenos produtores que durante a pandemia enfrentaram dificuldades e você vai conferir agora como foi essa iniciativa de sucesso na reportagem produzida pela EMATER em parceria aqui com o canal do Boi o mundo parou com a chegada da covid-19 a regra era fechar tudo e nos isolarmos em casa em Rio Preto a 90 quilômetros de Juiz de Fora as feiras livres presenciais foram suspensas por tempo indeterminado para evitar aglomerações contudo os produtores rurais que comercializavam na feira foram diretamente afetados por não terem como escoar suas produções dessa necessidade uma ideia surgiu a partir de laços de amizade Viviane técnica da EMATER no município acompanha os produtores na feira livre e buscou a ajuda de voluntários para criar uma página na internet onde os produtos da agricultura familiar pudessem ser vendidos e hoje que nós já ensinamos orientando o produtor como eles vão utilizar essa tecnologia para a vida deles nós estamos entrando na segunda fase que é que o produtor vai fazer a venda direto com o consumidor usando a tecnologia digital do WhatsApp Facebook Instagram e outras redes Os membros do grupo de voluntários que nasceram em Rio Preto atualmente não vivem na cidade mas queriam fazer algo para ajudar os produtores cada um contribuiu com uma parte da criação do projeto Feira Online Vale do Rio Preto Cerca de 20 produtores são cadastrados na feira virtual e outros 10 são beneficiados indiretamente Todo domingo é o dia em que a gente faz a nossa pesquisa de produção semanal nosso controle para a gente saber o quanto de produto que os nossos produtores vão ter para ofertar Na sexta-feira é o dia da gente fechar as vendas contabilizar tudo que vendeu tudo direitinho anotar quais são os pedidos e no sábado os nossos produtores vão até a casa dos nossos clientes e fazem as entregas Há no município cerca de 5 mil habitantes e cada um desses agricultores oferece um produto diferenciado e de qualidade a seus clientes seja online ou a domicílio Com o isolamento social tivemos dificuldade ficamos com estoque foi aí que a Imater criou a feira online realizando pedido pelas redes sociais A feirinha veio para nos incentivar a persistir com as vendas e assim nós conquistamos novos clientes Segundo dados apresentados pela Receita Federal só este ano o faturamento das lojas online aumentou 72% Os queijos chegaram a ficar acumulados aqui sem conseguir vender chegaram a ficar até 80 dias os queijos aqui não estavam conseguindo vender antes a gente vendia esses queijos aqui no município de Rio Preto aí depois criaram a feira online melhorou muito a gente está conseguindo vender os queijos até para fora hoje a gente já vende queijo até para o Rio de Janeiro Essa equipe abençoada veio mudar essa realidade nossa aqui e viabilizou todo esse ingresso no mundo digital nas redes sociais que através disso tudo a gente pode mostrar o diferencial do nosso trabalho da nossa lida que não é uma mercadoria à venda numa prateleira de mercado é um produto é um produto originado do carinho da dedicação da lida diária do respeito à natureza do respeito aos animais do amor Além dos cuidados com o uso de máscara e álcool em gel os produtores também precisaram se até a detalhes na hora da produção e a técnica da EMATER presta orientações diárias gravando vídeos e informando de todas as maneiras sobre normas de higiene encaminhadas pelo WhatsApp Atenção que a Cristina segue à risca Ela produz cerca de 250 litros de leite por dia na propriedade Três vezes por semana separa 30 litros para a produção de queijo O Conselho Nacional de Política Fazendário com o FAS adiou a decisão sobre a renovação do chamado Convênio 100 Para entender melhor o que significa o Convênio 100 nós vamos até a Bolsa Brasileira de Mercadorias Agora vamos conversar com Walter Pulga Jr Trata-se do acordo para redução de impostos sobre o consumo agropecuário comercializados entre os estados Não é isso Pulga? Um ótimo dia para você Bom dia a você Bom dia a todos É de fato esse convênio ICMS 100 ele existe desde 1997 Ele foi estabelecido e de lá para cá foi renovado sistematicamente desde novembro de 1997 Olha vale lembrar que esse convênio você já citou isso reduz a base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços o conhecido ICMS na saída de insumos agropecuários comercializados entre estados entre unidades da federação Bom essa redução para você ter uma ideia é de 60% no caso de defensivos agrícolas de sementes de mudas e outros insumos similares Agora há um desconto de 30% para fertilizantes e outras categorias dependendo aí da natureza do insumo Bom o convênio esse convênio 100 ele também autoriza os estados e o Distrito Federal a conceder redução na base de cálculo até mesmo isenção de ICMS nas operações internas e nas operações com os mesmos produtos Portanto é muito importante para o produtor rural Ocorre que não há um consenso agora no CONFAS no Conselho Nacional de Política Fazendária que reúne todos os secretários de fazenda dos estados brasileiros e como não há um consenso ainda não temos a renovação desse convênio Isso foi adiado agora para o mês de março para o final de março Portanto o Conselho Nacional de Política Fazendária adiou a decisão de prorrogar esse convênio 100 que existe desde 1997 que reduz como explicamos agora a base de cálculo de ICMS sobre a comercialização de insumos agropecuários Os secretários de fazenda de 26 estados e do Distrito Federal não chegaram a um consenso no encontro que foi realizado agora na última sexta-feira Foram intensos os debates mas não houve acordo entre os secretários Lógico os estados tendem a retirar algumas isenções para aumentar a arrecadação e essa é uma discussão entre os secretários da fazenda que fazem parte desse Conselho Nacional de Política Fazendária Agora o setor produtivo como a CNA tenta convencer os governos estaduais a prorrogar essa desoneração até pelo menos 2023 e mais a CNA alega que haverá altos custos na aumento de custos na produção e inflação de alimentos caso essa medida seja alterada afinal os impostos que tem isenção passariam a não ter mais é preciso a concordância no entanto de todos os membros todos os secretários de fazenda dos estados para a renovação desse convênio bom de olho no aumento da arrecadação num cenário de dificuldade fiscal os estados tentam lógico modificar o convênio sem principalmente para fertilizantes agora uma coisa é certa o jornal Valor Econômico destaca isso hoje na sua matéria sobre o assunto o convênio sem não passará do jeito que está existem estados que não aprovarão como está por isso há uma possibilidade do acordo para modificar pelo menos a tributação dos fertilizantes a proposta seria equalizar em 4% a importação que hoje é desonerada portanto 4% de impostos sobre fertilizantes tanto para as operações internas e as operações interestaduais com fertilizantes produzidos no Brasil alguns estados defendem aí uma rampa também para tributar a importação de produtos que são insumos para o agro portanto de novo temos aí a possibilidade de aumento de impostos diante desse com esse convênio sem diante da situação de penúria vamos dizer assim que alguns governadores dizem que as suas contas estão seus estados estão de olho na informação produtor rural a tendência é defender a manutenção desse convênio sem que ajudou muito o setor produtivo nos últimos anos e evitar aumento de impostos de novo retirada na verdade de isenção significa aumento real de impostos agora vou falar também sobre o que ocorre lá no setor leiteiro o setor leiteiro enfrenta muitas dificuldades e fez um pedido ao conselho monetário nacional para que liberasse pelo menos crédito prorrogasse pagamento de dívidas e a decisão do conselho monetário nacional na última sexta-feira foi de autorizar a contratação até 30 de junho com recursos obrigatórios de financiamento para garantia de preço ao produtor beneficiamento industrialização de leite atendendo a solicitação dos pecuaristas de leite resumindo em nota o ministério da agricultura informou que o setor enfrenta alta de custos o preço dos insumos de ração das vacas leiteiras subiu muito como milho e farela de soja e levaram a uma queda na relação de troca entre insumo e o leite para 2021 não há perspectiva de recuo nos preços dos custos de produção então o conselho monetário nacional acabou aprovando decisão do conselho monetário nacional estabeleceu um limite de crédito de até 65 milhões de reais com taxa de juros de 6% ao ano e prazo para pagamento de 240 dias também foi ampliado tome nota pecuarista de um ano para dois anos o prazo para reembolso da contratação de crédito de custeio pecuário para retenção de matrizes bovinas de leite há também outras duas medidas do conselho monetário nacional tomadas na última sexta-feira a primeira envolve a agricultura familiar autoriza o financiamento de operações de investimento na fonte de recursos obrigatórios no âmbito daquele programa nacional de fortalecimento da agricultura familiar o Pronaf que pode resultar em 1,5 bilhão de recursos para essa finalidade portanto aí financiamento de operações de investimento para o Pronaf e a segunda medida amplia o prazo de crédito de curto prazo para as indústrias familiares de um para dois anos então vem aí a ampliação prazo de crédito de curto prazo que era de um ano vai para dois anos lógico também em operações do Pronaf temos aí algumas bancos liberando créditos Conselho Monetário Nacional dando apoio a produtor de leite há decisões aí de suporte ao agronegócio neste momento em que o custo dos insumos disparam e vamos falar um pouco do mercado financeiro não André aproveito o dólar passou de 5 reais e 60 centavos subiu 1,65% na última sexta-feira e subiu apesar do Banco Central jogar no mercado mais 740 milhões de dólares vale lembrar que na quinta-feira foram mais de um bilhão e meio de dólares na segunda-feira da semana passada outros um bilhão de dólares mesmo assim o Banco Central não consegue conter uma disparada no dólar que ganha vantagem frente ao real mesmo e apesar dos analistas julgarem que o dólar deveria estar abaixo de 5 reais não é o que acontece temos visto no dia a dia disparada no dólar há muita incerteza em relação às contas no Brasil de outro lado a nossa bolsa desabou na última sexta-feira a perspectiva hoje é de recuperação temos movimento de alta na Europa na Ásia e a expectativa é de que haja alguma recuperação do nosso índice Bovespa mas na sexta-feira foi uma derrocada o índice Bovespa caiu quase 2% voltou aos 110.035 pontos nos últimos negócios na máxima chegou a 113.400 no início da manhã de sexta-feira mas não resistiu e a perspectiva hoje é de alguma recuperação depois dessa baixa tão acentuada de olho na informação porque o mercado financeiro está sofrendo solavancos acentuados diante do avanço da pandemia no Brasil e no mundo é com você Adriano obrigado Pulga e na sexta-feira também André Brandão presidente do Banco Central comunicou que não deve seguir no cargo também isso deve trazer reflexos importantíssimos para o mercado financeiro nesta abertura de semana e também neste começo do mês de março com esta participação do PUC a gente chega ao final desta edição do Bom Dia Produtor agradeço demais o carinho da sua companhia sua audiência deixo aqui um abraço apertado para você desejo de uma semana e um mês de março abençoadíssimo extremamente produtivo e amanhã a gente volta a se encontrar a partir das 7 horas em mais uma edição do Bom Dia Produtor até lá você tem informações sobre o agronegócio mercado e muito mais no nosso portal sba1.com até mais tchau tchau tchau